tutorial apresentação google como inserir imagens na apresentação clicando no ícone de duas montanhas na barra de tarefas aqui em cima podemos ver que vai abrir essa janela nessa opção de upload você tem a possibilidade de colocar uma imagem que está dentro do seu computador para a sua apresentação clicando nesse ícone azul vai abrir esta janela que seria onde está o seu computador você vai no diretório onde está a imagem e aperta em abrir tirar fotos com webcam caso você queira uma webcam é você só ela vai identificar que o próprio google você vai tirar foto e apertar selecionar que vai direto para a sua apresentação por url que acontece quando você vai fazer um download de uma imagem na presente na no na internet você consegue copiar sua rl que seria o rl é o endereço dela que está na internet você aperta com o botão direito em cima dela em qualquer imagem de qualquer lugar tem sim eu copiar o rl da imagem você copia ela volta aperta o botão direito novamente colar ela já vai aparecer aqui você aperta selecionar e ela já vai diretamente a sua apresentação voltando na tela das guias meus álbuns o que seria meus álbuns quando você tem fotos vinculadas ao seu e-mail ou a seu o seu google drive eles aparecem aqui google drive você vai diretamente na sua imagem que você quer dentro do seu google drive compartilhados comigo a um google fornece a opção de você compartilhar imagens e arquivos caso você tem uma imagem compartilhada com você você pode colocar ela diretamente recentes são aquelas imagens que você tem visto é recentemente só como a opção diz voltando aqui para mais que eu inserir eu consigo aumentar ela diminuir ela clicando só com o botão esquerdo eu consigo mover elas para os lados para cima colocar aonde eu realmente quero quando eu não quero eu simplesmente aperto o botão delete que ela irá apagar